Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Confesso que eu até enrolei um pouquinho pra fazer esse vídeo. Muita gente já me perguntava sobre o jogador antes. E vamos finalmente falar de David Teranj, né? O David Teranj, como vocês quiserem. Pra torcida do PNR, pode chamar de o rei, o rei, o grande rei dessa equipe do PNR. A torcida do Atlético Mineiro não dá tanta moral pro jogador. Só pra contextualizar um pouquinho antes de falar dos três pontos, porque essa contratação foi realmente muito positiva pro elenco do Atlético, pra equipe do Atlético. Acho que vale trocar uma ideia, assim, porque é algo que eu já venho batendo muito na tecla desde quando o Atlético começou a negociar com o Paulo Pesolano. Você lembra ali, depois da saída do Thiago Nunes e tal, o Pesolano surgiu como um dos favoritos. E o Pesolano vinha de um trabalho muito bom no Liverpool do Uruguai. E eu já tinha falado, gente, é legal trazer o Pesolano, abrir essa porta com o futebol uruguai. E o futebol uruguai vem revelando, e vem revelando bem. Porque se a gente for parar pra pensar, existem bons jogadores saindo do futebol uruguai e atuando de um nível legal, até pulando essa ponte pro Brasil, indo já pro futebol europeu. E se você for parar pra pensar também, um pequeno detalhe aqui, um pequeno detalhe aqui. O jogador que o Atlético trouxe, que foi revelado no futebol uruguai recentemente. Felipe G2. Saudades, torcedor. Mas enfim, então acho que o mercado uruguai é um mercado que pode ser amplamente explorado pelo futebol brasileiro. Querendo ou não, o Georgiane de Rascaeta saiu de lá, pra muitos o melhor gringo da história do futebol brasileiro. Então acho que vale a gente trocar uma ideia sobre isso. Quanto é legal você explorar mercados ainda que não foram tão habitados pelos olheiros do futebol brasileiro, pela análise de desempenho no futebol brasileiro. Acho que o Equador é um mercado que ainda existe, tem muitas brechas ali. Venezuela, acho que esse fluxo já tá começando a ficar mais rotineiro no futebol brasileiro. A gente tinha o Soteudo até pouco tempo, tem o Hurtado no Bragantino, tem o Savarino no Galo. Então o futebol venezuelano já tem uma ponte maior com o futebol brasileiro nas últimas temporadas. E o futebol uruguaio, cara, você tinha o Gonçalo Carneiro no São Paulo, mas eu lembro de poucos nomes provenientes do futebol uruguaio. O Galo tentou. O Galo, quando ainda era jogador do Rentistas, foi lá buscar o David Teranis, uns destaques do futebol uruguaio. Ele não conseguiu render aqui, mas também não foi uma das grandes temporadas que o Atlético teve. Temporadas de grandes oscilações com o Larque, com aquele Rodrigo que treinou no Curitiba, que eu acabei de esquecer o nome, Rodrigo Santana. Então era um momento bem conturbado para o Galo. É natural, jogadores que chegaram e não renderam no primeiro momento. Até jogadores que já estavam tiveram uma queda grande, como o Cazares, como o próprio Atero. Então não acho que é um fator tão decisivo assim para a gente levar em consideração a fase que o Teranis passou no Atlético Mineiro. Afinal, outros gringos também não vinham bem e brasileiros também não vinham bem. Então acho que era muito mais do momento do clube. Mas acabou sendo emprestado para o Peñarol. Vem jogando muito lá, afinal ainda é jogador do Peñarol. Enquanto não for anunciado, ainda é jogador do Peñarol. O Atlético já pediu seu retorno. Como eu falei, ganhou o apelido de O-Rei. E é um jogador assim que... Acho que o Atlético acerta bastante em trazer. Se você for me perguntar, é uma boa contratação? Acho que é uma boa contratação. E eu vou explicar para você agora, baseado em três belíssimos pontos. Para a gente debater, Davi Teranis vai ajudar ou não vai ajudar o Atlético? E por que o Atlético acertou em trazer o jogador? Então o ponto de número três é o seguinte. Eu acho que toda contratação é um recado para o mercado. E não só para o mercado, mas também para os seus adversários. Assim, quando você traz um jogador merda, o recado que você dá é que eu não vou brigar por coisas maiores. Quando você traz um jogador mais consolidado, o recado já é diferente. E o Teranis é um recado muito legal para o futebol sul-americano. Por quê? Porque eu acredito que seja um recado de futebol sul-americano. Eu continuo forte. Quando você tem um jogador chamado de El Rey, de um dos maiores clubes do continente, que é o Penharol. E mesmo não vivendo uma grande fase, precisa ser exaltado. E a torcida do Penharol chorando pela saída. E chega o agente do jogador e fala que ele está indo para um clube bem estruturado. Para um grande clube do futebol brasileiro. Não deixa de ser um marketing para o Atlético. Não é um marketing voluntário. Não é a intenção do Atlético fazer marketing. Mas é um marketing de uma imposição de força. A gente pode chegar sim num Penharol, que é um dos grandes do continente. E tirar o destaque dos caras. Eu acho que o Atlético precisa começar a olhar mais para essas movimentações de maneira mais assertiva. Beleza, não dá para tirar um jogador do River. Mas não dá para tirar um jogador do Santa Fé. Por exemplo, o Campas já está muito no hype. Acho que é um jogador fora dessa possibilidade. Mas o Palavetino estava se destacando um absurdo no Deportivo Calho. Não dava para ir lá buscar. E o River foi lá e buscou. Trouxe-se como substituto o Donati Fernandes. Então, acho que esse posicionamento de mercado, algo que se fala muito no lado empresarial do futebol. Eu vejo um posicionamento de mercado muito a favor do Atlético. E pensando assim recentemente, dos gringos que passaram por aqui. Qual realmente foi um gringo de destaque? Agora, eu acho que o torcedor, sei lá, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Pode lembrar que o Atlético foi o time que teve Marco Rubem. E Marco Rubem levantou taça aqui. Agora tem a chegada de David Terans. E outros grandes jogadores como o Lodi, como o Bruno. Então, ter bons jogadores também representa muito para a sua marca. O Marcos Mota, que é um dos advogados mais relevantes do direito esportivo mundial. Inclusive, foi ele que defendeu o Atlético no caso do Transferban. Fala aqui, the players are the new players. Então, os players do mercado não são mais os clubes. As marcas fortes do mercado não são mais os clubes. As marcas fortes agora passam a ser os jogadores. Os jogadores que tem milhares de inscritos. Tem muita gente que torce pelos clubes por causa dos jogadores. Então, eu acho legal essa constatação do Marcos. Acho o Marcos um cara inteligentíssimo. Então, obviamente, não é o Neymar, não o Cristiano Ronaldo. Mas acho que o David Terans traz com ele mais uma marca para o Atlético. Acho que o futebol uruguaio, por exemplo, vai ficar mais de olho no Atlético por causa do Terans. Agora, o ponto de número 2, falando um pouco mais de campo e bola, é o encaixe. O encaixe no time. Eu acho que a gente tem que pensar sempre. Cara, se o jogador faz sentido na maneira que o time joga, no estilo de jogo. Porque eu acho que em vários momentos o Atlético montou um time para jogar de uma maneira e ele trouxe jogadores que iam de maneira ao contrário, de um lado reverso. Então, parando e pensando, vendo o que o Terans pode oferecer, estudando toda essa trajetória dele no Penharol. E a gente vai botar até o mapa de calor dele aí agora. Cara, acho que pode ser um jogador que ajude, sim. É um jogador que atua mais na faixa central. Costumava atuar atrás do centroavante. E o Atlético é um time que está meio óbvio, assim, que precisa de reforços para esse setor de meio campo. Então, acredito que o Davi Terans chega para reforçar um setor que já tem boas peças, se a gente for olhar. Mas peças mais à frente, para ser esse meio atacante, meio atacante de chegada. Obviamente, participa da criação. A gente sempre fala das fases do jogo. Não estou falando que o Terans é nulo na criação. Mas é um meio de muita chegada. Finalização de fora da área. Chega na área para finalizar também. Então, acho que ele compete ali com o Jadson, com o Denner, com o Nicão. Então, vai ser uma concorrência boa. Eu bato na tecla. Eu não gosto de ver o Nicão aberto. Eu também acho que não seja a melhor das opções ter o Terans aberto. Então, acho que pode ser uma boa concorrência. Até pensando no ataque de mais mobilidade. Botar dois jogadores dos lados. E Terans e Nicão flutuando ali. Mais uma alternativa. Acho que pensando em elenco, o Atlético vem apresentando muitas alternativas para o Antônio Oliveira. E a chegada do Terans abre mais uma alternativa no setor onde se mais precisa no Atlético. Que é o setor ofensivo. A produção ofensiva do clube não vem agradando. Eu acho que existe um certo exagero no desagrado. Mas trazer um jogador com esse perfil é muito válido. O Monique Villela até botou esses dias no Twitter. Cara, o time vem criando. Mas não vem fazendo gol. Como solucionar o problema de botar a bola na casinha. Ou treinando ou contratando. Treinar, a gente vai ver ao longo dos jogos. Se vai dar resultado ou não. Contratando o Atlético. Foi lá no mercado. Eu trouxe um bom nome. Agora, o ponto de número 1, para terminar, para deixar claro. É mais ou menos isso do sistema ofensivo. Mas é o cheirinho do gol. É o perfume do gol. Eu bato na tecla aqui que vários jogadores têm essa facilidade. Têm esse perfume do gol. Essa maneira de chegar mais fácil ao gol adversário. Eu acho que o Terans é um desses jogadores. Um jogador que vem de uma média bem alta de gols na temporada. Por exemplo, 15 gols na temporada. É uma média, sim, bem considerável. Se a gente for parar para pensar qual o último jogador do Atlético bateu 15 gols numa temporada. E começa a atual temporada 2021 também, marcando gols. Se eu não me engano, já são três gols. E não são apenas gols. São gols relevantes. O Terans já marcou gol em dois clássicos contra o Nacional. O Terans já marcou gol em jogos importantes dentro do cenário uruguai. Por exemplo, Liverpool do Uruguai, Danúbio. Que são os concorrentes ali, sabe? Também marcou gol em competição internacional. Fez uma partidaça na Arena Corinthians contra o Corinthians. Então, é um jogador que tem essa capacidade de botar bola dentro da rede. Não é só um meio de criação. É um meio que chega, finaliza. E também é um cara que tem esse perfil de crescer em jogos grandes. Agora, aquela questão. Tiago, o Terans vai dar certo vestido na camisa do Clube Atlético Paranaense? Eu não sei. Tiago, o Terans faz sentido a contratação? Em vários aspectos. Mercadológico, dentro de campo. E na maior necessidade que o clube tem. Então, é o que eu posso apresentar para vocês. Espero que ele chegue logo. E arrebente, beleza? Tamo junto, Anás.